Boa noite. Boa noite, Carol. Bem-vindos ao nosso domingo. E olha, hoje, hoje é um dia muito especial na vida do cantor Eduardo Costa. Ele faz aniversário. E para marcar essa data, o sertanejo programou um presente para todos nós, para os milhões de fãs e seguidores dele. Você vai ver agora, com exclusividade, o novo trabalho do cantor. E vai descobrir também um novo Eduardo Costa. O sertanejo abriu a casa e o coração para o repórter Luiz Gustavo. Esta é a casa de um artista muito conhecido no Brasil, um talento da música sertaneja. Tem milhões de seguidores nas redes sociais. Já está aqui nos esperando para esse nosso encontro. Vai, vai! Ô, mineiro! Eita! Eduardo Costa! Ô, muito prazer em você ver. Prazer é todo nosso. Prazer estar com você. Você que é da nossa terra aqui, mineirão, daquele raizão mesmo. Gosta de um café, de uma prosa. Gosta de uma prosa boa, de uma conversa piada. Isso mesmo. Fala mal da vida dos outros. Já são mais de oito meses em casa. Teve Covid e nem soube. Durante os três primeiros meses, quatro meses, eu fiquei com medo. Eu tinha uma dor na unha e eu pensava, tô com Covid. Cabeça do rio Covid. Depois eu comecei a ficar mais tranquilo, mais sossegado, mais leve. E aí chegou uma certa hora em que eu me sosseguei mais. E eu, por não dar conta de usar a máscara e ficar, eu fico sufocado, vai me dando... Claustrofobia. Claustrofobia. Eu evitei sair. Não saio quase nada de casa. Eu tive Covid, mas eu não senti nada. Eu fui fazer o exame de sangue e pedi pra fazer, inclusive, o exame de Covid. E aí veio como eu tinha tido Covid. E tem quanto tempo que você fez o exame? Tem mais ou menos uns... Um mês e pouquinho. Só que não dá pra dar uma data específica de quando eu tive. Tem sido aqui, neste ambiente familiar, aqui na sua casa, linda e aconchegante, que você tava passando nesse período de pandemia. No começo, cara, foi estranho demais, assim. Você tá acostumado ali a levar uma vida de show, de rotina, né? Então, o nosso ano, ele começa quanto? Senta aí, senta aí. Dá licença. Tá, obrigado. Você não tem nada pra fazer. Sabe o que é nada? Uma história mágica de amor. Mas esse mineirinho, que de quieto não tem nada, logo arrumou o que fazer. Gravou em casa o projeto Quarentena. Parece o ímã, que coisa louca. Loucura que não vai ter fim. A Quarentena foi gravada nesse ambiente. Nesse ambiente aqui, ó. Com luz, sofá. Esse sofá verde ficou famoso, né? Quer dizer, um ambiente doméstico mesmo. Doméstico mesmo. Totalmente da minha casa pra casa das pessoas. E de onde que veio a ideia de fazer algo tão dentro da sua intimidade, da sua privacidade? Primeiro, o fato de não poder sair de casa. Segundo, que eu queria que as pessoas se sentissem dentro da minha casa comigo. Como se você tivesse sentado atrás da câmera aqui, eu ouvindo, eu tocar e eu cantar. O DVD tem 81 músicas com o melhor do sertanejo romântico. Eduardo Costa cantou e tocou sozinho. Detalhe, ele nunca fez nenhum curso. Aprendeu a tocar só de ouvir. Aí você pega a ficha técnica, você vai ver lá. Bateria, Eduardo Costa. Violão, Eduardo Costa. Contrabaixo, Eduardo Costa. Mas, como é que foi isso? Luiz, eu comecei a receber mensagens de pessoas que estavam em casa. E as pessoas, ai, você não sabe o tanto que você tá fazendo bem pra mim. Pessoas que estavam na cama, cara, que estavam doentes, que não podiam ir pro hospital porque corria risco de pegar, de se contaminar com o Covid lá. Começaram a mandar mensagem, muito obrigado por estar ajudando o meu tempo a passar com mais tranquilidade. Te fez bem isso? Você tá louco? Isso me transformou num novo homem. Luiz, eu vou te falar uma coisa. Existe um Eduardo antes e um Eduardo Costa pós-Covid. O novo Eduardo Costa quer curtir mais a família e a vida. Como a gente trabalha muito, e palco casa, e palco casa, e palco van, e palco show, e gente... Chegou a certa hora que você vai se perdendo. Você se perde um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Quando chegou a certa hora, você vê que você está totalmente perdido e isolado. Você está no meio de 100 mil pessoas solitárias. Eu notei que eu não precisava ser tão rico pra poder viver. Porque eu vivia muito bem com pouco, com simples, só do lado da minha família, dos meus amigos aqui em casa, batendo papo. A prosa tá boa, mas falta uma coisa, né? O Eduardo Costa tem um gosto que é meu também, que é um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho? Aí eu me faço, eu já tô em casa. Um é chá, outro é café. Aqui faz chá porque de vez em quando aparece um pouco fresco aí, e a gente não sabe como é que é. Aô, minerada bruta! Um brinde a um vencedor. O Eduardo Costa, por exemplo, tem uma origem muito humilde. Mineiro, de abricampo, uma cidade aqui do interior de Minas com 7, 8 mil habitantes, Eduardo? Contando comigo, é. Contando com o Eduardo. O Eduardo, até os 12 anos de idade, ia descalço pra escola. É, eu nunca tinha usado um chinelo que fosse pra mim. Eu sempre tinha um chinelo que alguém deu de presente, assim, que alguém doou. Que eu era usado e doou pra mim. Alguns arrebentavam, a gente punha um grampo, um prego debaixo dele. Uma carreira de 16 anos e muitos causos. Um inesquecível foi a negociação para os primeiros shows. Sem ter nenhuma noção do valor dos cachês, ele, sem querer, se deu bem. O cara falou pra mim assim, ó, quanto você vai me comprar pro show? Eu pensei assim, rapidão na minha cabeça, 500 reais, eu pago, eu arrumo um jeito de pagar aí, ó, 50, 60 reais pra cada músico. Eu acho que vai me salvar 300. Ele disse, nossa, eu tô rico. Pensou, mas não falou. E ouviu o que não esperava. Ele falou, Eduardo, negócio é o seguinte, vamos entrar num acordo aqui, vou fazer um negócio bom pra você e bom pra mim. Vou te pagar 5 mil reais em cada show, 10 shows. Ô Luiz, as lombriga aqui dentro de mim, assim, as entrelaçadas, sabe quando a lombriga vem pra barriga fora, que assim, ó. E eu recebi aquele dinheiro aqui na mão, sabe o que é que eu vou fazer com aquilo, o que é que eu vou fazer com isso, aonde eu vou enfiar isso. Eduardo Costa estudou só até o quarto ano do ensino fundamental. Eu tinha muita vontade de estudar e eu não pude, porque eu tinha que trabalhar pra cuidar da minha família. Conhecimento que faz falta, principalmente agora. Eu não ajudo minha filha a fazer dever, por exemplo, dever de casa, de estudo, porque eu não tenho estudo, né. Maria Eduarda é filha única. Vai fazer 15 anos em abril. Maria Eduarda com 15 anos, já deve ter algum pretendente lá, né, ou vou mudar de assunto. A gente conversa sobre sexualidade, é uma coisa que eu, pai, faço mais do que a mãe. Porque eu faço questão de que a minha filha seja uma mulher bem informada e não seja limitada. Ela tem que se precaver, ela tem que se cuidar, porque isso faz parte de uma vida saudável. E olha a turma que chegou, o cunhado e empresário Caetano. Ele brinca às vezes, fala, Caetano, eu não vim aqui pra ganhar dinheiro, eu vim aqui pra cantar. O parceiro Joe. O cunhado é muito perfeccionista, eu sempre falo com ele que ele se cobra demais. E a assessora Thaís, que entrega as manias do cantor. Ele toma é quatro, cinco banhos por dia. É mesmo? Você quer agradar, ele dá sabonete. Às vezes meu corpo esquenta demais, eu sou muito calorento, e aí eu preciso de banho. Eu começo a coçar quando eu começo a suar, eu começo a coçar, aí eu tenho que tomar banho. Outra mania do cantor é... Sou um cara de opinião, aí tem hora que eu dou opinião, depois eu falo assim, mas pra que que eu fui dar opinião? Isso eu não quero me matar. Mineiro de opinião e muita autoestima. O Eduardo Costa sempre foi um homem vaidoso e nunca escondeu isso de ninguém. E agora, diz que agora na pandemia você aprendeu a se maquiar? Tem até um vídeo aí. Eu começo um... Parece que a minha casa, a minha cara teve um vulcão que entrou em erupção há poucos dias. Eu tenho que dar pra esses buracos, não tem jeito. Preciso dar uma melhoradinha. Homem solteiro com 41 anos, tem que arrumar uma mulher, cara. Então eu não posso ficar feio aqui diante da câmera, não. Dá aqui. Eduardo Costa já tem planos para o ano que vem. Tem um projeto que eu estou elaborando, que vai ser muito legal, que é um DVD do Trio Parada Dura, na qual eu vou cantar. Vou gravar o DVD com o Creone e o Xanadão. Substituindo o Parreirito. Isso, substituindo o Parreirito. Um trabalho dedicado ao cantor Parreirito, que morreu em setembro vítima de Covid. Eu sempre tive um respeito muito grande pelo Parreirito. Foi um cara que me ensinou demais na minha vida musical. Ele também tem um projeto com o cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone. Surgiu uma ideia, que não foi nem nossa, foi das pessoas que estão ao nosso redor, de fazer uma turnê de Bruno e Eduardo Costa. E sabe qual é o lugar da casa preferido do Eduardo Costa? Rapaz, só fica aqui. É. Só fica aqui. Essa varanda aqui é minha casa mesmo, é queira essa varanda aqui. Cercado pelas amigas Clara e Dayana, Eduardo diz que é apaixonado pela natureza e anuncia o seu novo trabalho. Esse DVD do Pantanal que eu estou lançando hoje aqui com você, com exclusividade aqui no Domingo Espetacular. É uma homenagem ao Pantanal e ao sertanejo de raiz. O DVD foi lançado hoje em todas as plataformas digitais. São 15 músicas. Eduardo cantou e tocou muitos instrumentos. Uma aventura inesquecível pelo Rio Paraguai, no coração do Pantanal. Cinco dias de gravação, a gente subiu o rio e como eu tinha que fazer tudo, então foi que meio que correria. Então eu dormia duas horas, três horas, no máximo. A prosa está boa, mas agora com exclusividade para o Domingo Espetacular. Eu vou chamar o Joe para você estar comigo aqui. Pronto. Você vai estar conosco. Você partiu me deixando na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura e chorando de saudade Meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe a tal de felicidade É um jeito assim da gente enaltecer um pouco da música caipira, não deixar ela morrer. Nós estamos falando de cantar a música caipira num ambiente caipira No ambiente dela Dentro do Rio Paraguai Sentindo o canto das araras Dos passarinhos Minha intenção não era colher a minha voz A minha intenção era colher a minha voz com o som da natureza do Pantanal O meu coração reclama Por amar quem está distante Nós fomos parando, cara Para o barco aqui Vamos pegar esse fundo Para aqui Vamos pegar esse fundo Aí ele parava no lugar que tinha um jacaré atravessando Aí daqui a pouco nós vimos a onça pintada atravessando na beira do barranco Ela passou E deu uma observada e já entrou Ando devagar Porque já tirei pressa Levo esse sorriso Porque já chorei de um anço Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E os outros vão embora Mais Pantaneira impossível Você está apaixonado? A gente meio que apaixona toda hora Mas o amor é que eu busco É o amor que eu busco A paixão é muito fácil sair fora dela O amor você não consegue Para mim foi um prazer passar Meu aniversário aqui com você Prazer foi todo nosso Você faz aniversário Quem ganha o presente é a gente E vai ter uma saideira aí? Ó, claro Hã? Bora Vamos lá Nós estamos na saideira aqui Mas tem mais Eduardo Costa Na internet Ele é o nosso convidado do Papo Reto Quadro exclusivo do programa Pra você O sertanejo falou sobre tudo Traição, polêmicas Não escondeu nada, nada Então vai lá R7.com barra Canal Domingo Espetacular Ou mire a câmera do seu celular Pro QR Code aqui na tela Aproveite e se inscreva no canal R7.com barra 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 R7.com barra